é muito bem senhoras e senhores eis a garbosa está na reta final de impera quietamento terá um novo estilo garboso versão 2023 2223 viram remoção da capota de fibra está só de acessórios aqui teto borrachão na lateral se baixar ficou style em esse borrachão ficou style muito bem confiram agora o vídeo os vídeos que eu achei dela na procura dos vídeos de 100 mil inscritos olha que eu estou ouvindo a voz de alguém estou ouvindo a voz de alguém ele mesmo não me derruba não que eu tô no caso da calçada que vai machucar vem aqui vem vamos conversar nós dois aqui vocês viram nós agora nós somos o canal de maior agora agora estamos de maior canal de respeito sempre foi mas agora estamos de maior né 100 mil inscritos e aí que ele já tá buscando alguns vídeos antigos do fusca algumas fotos algumas coisas encontrei uma pasta com os vídeos da garbosa que eu não acreditei nisso e tem o vídeo do vídeo da revisão pós compra dela alguma revisão pós compra tem o vídeo do serviço do revisão do revisão do ar-condicionado e mais os dois vídeos que o vendedor me mandou dela onde o vendedor me mandou da garbosa para mim ver ela que eu tava eu tava em Florianópolis e a boca bosta em Brumenau na época da compra beleza então foi o seguinte confere esses vídeos no final a gente serve falando mais com vocês beleza confere agora hein e aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Tchau, obrigado. Bom dia, pessoal. E aí, ó. A serpentina dela. A serpentina fica atrás do porta-luvas. Daqui a pouco a gente vai chegar nela. Eu vou ver como é que tá a serpentina. Pra gente ver como é que tá o ar da garbosa. Agora vou dar uma revisão nele pra deixar ela zerada. Beleza. E aí, ó. Aí, pessoal. E aí, ó. Tá congelando. E aí, ó. Tá bom, hein? Tá bom, hein? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Maravilhou! Ó a cara do Jefferson ali no espelho, ó. Até o retrovisor... Tá embaçado. Tá embaçado. Tá embaçado. Falou! É isso aí, pessoal. Carboza Iglu. Iglu não, né? Iglu fica quente, né? Carboza Fridger. Falou! Não, Iglu também não fica quente. Carbozinho Irmola. a bola tá muito gelado falou o meu povo é o meu todo bom dia boa tarde boa noite a todos tô aqui na Toyota de Sinop batendo o evento aqui da apresentação da nova Hilux linha 2019 olha que máquina tá uma verdadeira astronave e para mostrar a evolução do carro o pessoal da Toyota Toyota trouxe quem para cá garbosa com vocês aí ó a minha aí ó tá aqui na Toyota hoje voltando a evolução da Hilux 2001 para 2019 eu acho que mudou um pouquinho né quem diria que a caminhonete iria voltar para o show da concessionária não é mesmo mas tamo aí galera já obrigado e fala mangue aqui ó cadê você tá na garbosa tá na garbosa ó ó garbosa que é esse a burgosa garbosa e fala assim garbosa e é e fala é massa demais E aí ó você lembra que o nome do bugrós do Fusca era bugrós pois é coincidentemente o Miguel chama garbosa de uma garbosa de bugosa para a garbosa ela vai e então tio bugrós agora tem a bugosa falou meu povo a garbosa é boa a garbosa é boa e a rua a garbosa é boa falou falou tá obrigado obrigada e aí e aí e aí e Se inscreva no canal Se inscreva no canal Muito bem senhoras e senhores Olha a Garbosa Versão Estilo Garboso Versão 2022 Olha só Não está pronta ainda Tem alguns detalhes a serem corrigidos E assim que tiver feito a última Emperequetada Vai ter um vídeo Da instalação de acessórios da Garbosa Beleza guerreiros? Show de bola? Olha lá o perito MIG Conferindo a instalação de acessórios Olha isso Sem dúvida alguma O sucesso do protocolo Águia Se deve A conferência final Ao checklist do perito MIG Ele olhando cada detalhe Da instalação Olha só ele olhando o adesivo Olha só Como ele fixa o olhar no adesivo Para ver se está certo Se está bem colado Olha só esse olhar aqui Vocês estão vendo? É por isso que o protocolo Águia tem um sucesso Porque nós temos um perito Fazendo análise final Do produto Da instalação Olhando cada detalhe Olha isso Cada detalhe do serviço Ele tem que olhar Ele tem que checar Olha só Olha por baixo Olha o adesivo Olha olhando o borrachão Não vai olhar o estribo O borrachão vai olhar Olha aí Olhando o borrachão Olha só A perícia Aqui é profissional Olha Repouso de profissional Aprovado Aprovado Aí é o perito MIG Vamos lá guerreiros Então vocês viram esses dois vídeos de pé aí Esses dois vídeos que é gravado com o celular em pé Foi o que o vendedor me mandou No final do No começo ou no final eu coloquei Deixa eu ver na edição Vou colocar no começo né Vou colocar os dois vídeos que o vendedor me mandou Isso No começo do vídeo Os dois primeiros com aqueles de pé É os vídeos que ele me mandou na compra Eu estava em Blumenau Repetindo a história Pra ficar claro Garboza Quem não sabe Foi comprar de Santa Catarina Fui comprar a caminheta de Florianópolis Não deu certo A Garboza estava em Blumenau De Florianópolis Eu liguei pro vendedor Pedi pra ele vídeos Ele mandou esses dois vídeos Falei a minha Eu fui lá e busquei Teve todo um contexto de negociação Fazendo um charminho Pra baixar o preço Comprei ela por 32 mil Na época 32 mil à vista Beleza, guerreiros? Essa que você viu no vídeo aí E as outras Foi um serviço Da revisão pós-compra E da revisão do ar-condicionado Que eu também fiz aqui Quando cheguei em Sinop Show de bola? Gostaram? Agora somos um canal de maior 100 mil inscritos Eita, nós Show de bola Achei essas pastas aí Falei, eu vou fazer um vídeo Pra botar na terça-feira Na primeira live Após Os 100 mil inscritos Show de bola, né? Então vamos lá? Vamos Águia Auto Não, aqui não Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E lhe abraço 100 mil inscritos Tom Garbosa www.sxpertejo.com E assim Eu acho Que o povo Ô